Fala galera e aqui onde estou posicionado na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho durante trinta e cinco minutos o técnico Renato Portalupe concedeu entrevista coletiva muito concorrida a entrevista a sala de imprensa que estava completamente lotada e Renato falou dos mais variados assuntos neste conteúdo um resumo desta entrevista e também imagens que fiz exclusivas tanto da chegada de Renato aqui no aeroporto Salgado Filho como também aqui do CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira todos os detalhes a partir de agora aqui no canal muito importante você chegar aqui se inscrever ativar as notificações dá aquele like o joinha bacana para o conteúdo super super e viralizar cada vez mais aqui no YouTube lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul aposta mínima de cinco reais premiação máxima que pode chegar até vinte mil reais não precisa de cadastro não tem odds bloqueadas vem aí meus amigos semifinais da Libertadores da América jogos de volta assim como a Copa Sul-Americana muitas barbadas para você apostar se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet tá legal bom conforme eu disse foi uma entrevista coletiva bastante concorrida aqui no CT Luiz Carvalho esta sala de imprensa estava completamente lotada mais de 40 profissionais de imprensa e aqui onde eu estou sentado posicionado neste momento Renato Portalupe falou se manifestou e dentre as manifestações aí as palavras de Renato Portalupe eu fiz aqui alguns tópicos e a gente começa a partir de agora comentar aqui com vocês vale ressaltar que em primeiro lugar e até você já tá vendo imagens aqui neste momento a vibração da torcida lá no aeroporto Salgado Filho a partir do momento em que o avião que trazia Renato do Rio de Janeiro ele pousou foi aí uma grande festa eu calculo e até conversei aí com outros colegas que estavam aqui no CT nesta tarde de que 500 a 600 torcedores mais ou menos por aí o fato é que a empolgação é gigantesca aí com a quarta passagem agora do Renato comandando o time do Grêmio e ele disse que é uma satisfação voltar o seu currículo vencedor ele fala por si só e tem uma frase do Renato que ela me chamou atenção e ele cita mais de uma vez e até foi tema aí da minha pergunta para o Renato a torcida precisa abraçar o grupo do Grêmio não importa que algum jogador A ou B mais contestado do que outro o importante agora segundo o Renato é a união que a torcida ela jogue junto com o time abrace o grupo e o Renato falou olha mais de uma vez esta frase aí que me chamou bastante atenção garantiu que agora é tiro curto são dez jogos nesta reta final de série B e o objetivo é muito claro retornar a elite do futebol brasileiro lá pelas tantas Renato foi questionado porque nessa última passagem por muitas e muitas vezes o futebol do Grêmio era vistoso atraente muito agradável de se assistir e o Renato está respondendo sobre qual Grêmio da sua característica estará em campo nesta reta final de série B vamos acompanhar no dia a dia é que se jogar bonito tudo bem se jogar feio e ganhar os jogos tudo bem o objetivo é voltarmos para série A jogando bonito ou não se tiver que dar chupão nós vamos dar o chutão entendeu isso é série B buscarmos a primeira divisão aí sim depois quem tiver aqui próximo presidente próxima diretoria próximo treinador seja eu seja qualquer um outro aí sim série A reforça o grupo aí sim a partir daí com jogadores né com outro nível aí possa se cobrar um futebol um pouquinho melhor mas o momento é objetivo é série A ponto mais uma vez eu falo o torcedor precisa abraçar mais do que nunca mais do que nunca esse grupo para que a gente possa voltar para a série A do Brasil. Tá aí portanto técnico Renato Portalupe dizendo que agora o importante é voltar para a série A se o Grêmio precisar dar chutão o seu time o Grêmio vai dar se daqui a pouco for possível jogar bonito o Grêmio assim vai fazer mas o objetivo é retornar a elite e também que a torcida gremista lote arena nas partidas aí que tem ainda no campeonato da série B e isso já começa contra o Vasco neste domingo sobre o grupo garantiu que tem espaço para todos que ele precisa de todos os atletas e também falou que gosta de desafios e garantiu aí e a thumb que chama este vídeo ela já responde aí praticamente a pergunta o Grêmio vai subir isso é uma garantia do técnico Renato Portalupe mas será com muita entrega com muita doação e com uma sinergia muito importante entre time e torcida torcida e time para que este objetivo seja alcançado a Renato quer muita entrega dos jogadores dentro de campo garantiu que ele não abre mão disso e vai cobrar muitos atletas nesse sentido tá legal esse conteúdo foi um patrocínio de x6bet melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul gostou do vídeo dá aquele like aquele já é bacana grande abraço a todos